Por você Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia Pra virar burguesa Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria até o meu nome Desejaria todo dia Por você Por você Por você Por você Amém.